É só mais um movie de terror Mas quem morre no fim é o ator Eu que era o principal, tô bem sick E a procura de um sinal pra tá vivo Mas esse amor é falecido Eu tava armado em bandido Mas no final quem foi roubado fui eu Julieta Zerrumeu Procurei por ti agora Nessa angústia que apavora Eu só durmo se ligas bem Um minuto pra te ver Sei que as mentiras que eu dizia Quando sei que te traia Hoje eu tô uma vez também Dá só uma chance Dessa vez prometo ser só teu Dá só uma chance Dessa vez prometo ser só teu Dá só uma chance bem Porque sem ti não sei viver Só de saber que és tu quem quero Mais que hoje eu não te tenho Meu coração já não bate bem Se não foste tu eu não vejo ninguém Desde o nosso logo a fórmula da equação Só preciso que eu multiplique-se o perdão Pois o teu desprezo me magoa Com palavras com silêncio em toa Ame do ebue Vejo nos teus olhos a alma De um sentimento sem chama Ame do ebue Quem disse que rappers não ama Mesmo quando dorme com outra na cama Da só uma chance Dessa vez prometo ser só teu Da só uma chance Dessa vez prometo ser só teu Da só uma chance bem Porque sem ti não sei viver Vamos só pedir mortada Já não quero outra mulher Eu sei que vais me apanhar pra tá Mas eu já nem quero saber Ale, 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 anda Vem fazer terror na minha cama Prometo vou levar-te para as Bahamas Coração todo é ti é Coração todo é ti é Vejo nos teus olhos a alma De um sentimento sem chama Quem disse que rappers não ama Mesmo quando dorme com outra na cama